Oi, pessoal. Hoje eu quero trabalhar com vocês, continuando o assunto da condutividade molar. O que acontece com o valor da tua condutividade molar quando você aumenta a concentração do teu eletrólito na solução, certo? Então, nós já vimos na aula anterior o estudo do Kohlhoch sobre soluções de eletrólitos extremamente diluídas. Lá naquela aula, a gente aprendeu sobre a migração independente dos íons. Eu estou representando aqui nessa imagem que você tem um campo elétrico, essa parede aqui de cargas positivas à esquerda e essa parede de cargas negativas à direita. Então, representam a fonte do teu campo elétrico na solução. E os íons, talvez um cloreto de sódio, alguma coisa assim que está dissolvida dentro da água, dentro de um meio, esses íons se movem de acordo com a influência desse campo elétrico. Tem uma velocidade de arraste. E o que acontece? Eles interagem ou não interagem entre si? Aí é que está. Eles estão tão longe uns dos outros, certo? É uma solução muito diluída que eu estou querendo representar com essa figura. E, dessa maneira, um íon não interfere no movimento do outro, certo? Então, ocorre aquele fato, né? A migração desses íons dentro da solução é dita independente, certo? Cada um migra no seu próprio ritmo, ou de acordo com suas próprias características, e não interfere no movimento do outro íon. Porém, se você tiver uma solução mais concentrada, aí vai mudar a sua situação. Os íons vão começar a interagir entre eles e o que você observa é que eles vão ter um movimento mais lento. Como é que isso pode ser entendido? Bom, imagina, por exemplo, né? Esse íon aqui, ele está prestes a passar pertinho deste outro, certo? E eles se atraem. Sendo assim, vai ser difícil para eles se separarem depois. Vai existir uma força de atração entre eles que vai dificultar um pouco que eles se movam para longe um do outro. Então, na medida em que os íons interagem mais, é óbvio que os íons de cargas contrárias vão acabar interagindo mais de perto, porque eles se aproximam, e aí vai acabar tendo um movimento mais lento deles, certo? Eles ainda se movem debaixo da influência do campo elétrico, só que eles vão ir um pouco mais devagar. Não é muito mais devagar, certo? É um pouco mais devagar. A comparação que tu pode fazer é como caminhar numa rua, digamos uma rua somente para pedestres, como no centro da cidade, normalmente tem algumas ruas que são só para pedestres. Nos dias e horários que essas ruas estão quase vazias, tu pode ir no teu próprio ritmo e ninguém vai cruzar o teu caminho ali, tu não vai bater em ninguém, não vai ter que desviar de ninguém e tu vai simplesmente ir no teu próprio ritmo. A gente diz que os pedestres andam de forma independente uns dos outros. Mas se tiver um monte de gente querendo caminhar por ali ao mesmo tempo, tu vai ter que começar a desviar de um ou de outro. O teu movimento vai ser um pouco retardado por conta disso, certo? Então, é algo mais ou menos assim que está acontecendo na solução. O que você observa, consequentemente, os valores de λ, os valores de condutividade molar, ficam um pouquinho menores. Então, Koh-Rouche, certo? Ele estudou a influência da concentração nos teus eletrólitos, como é que a concentração afeta o valor do λ que você encontra. E aqui eu quero esclarecer que nós estamos falando, nesse momento, estamos preocupados com o que acontece com os eletrólitos fortes um para um, principalmente esse, certo? Por exemplo, cloreto de sódio tem carga mais um e menos um, ácido clorídrico ou hidróxido de sódio. Esse tipo de eletrólito, eles são fortes, eles estão totalmente dissociados na solução. E você observa que o valor do λ, ele realmente, ele não é constante. Nós consideramos ali nos cálculos mais simplificados, em aulas anteriores, que o λ era meio que uma constante. Mas se tu for olhar direitinho, ele não é bem constante, ele varia um pouco. Porque em cloreto de sódio, ele poderia ter um valor de λ igual a 126 cm² por mol, numa concentração bem baixinha. Mas se tu aumentar a concentração, poderia cair para 110, 100. Então, tem uma pequena variação. Já o que acontece com os eletrólitos fracos, como ácido acético, ácido do vinagre, e outros eletrólitos também com carga 2+, 3+, que nem sulfato de cobre, né? O cobre é 2 e o sulfato é menos 2. Porque ali sim você observa que o λ varia bastante, certo? Conforme eu vou aumentando a concentração, o λ pode cair por um fator de 10, por um fator de 100, por um fator de 1000. Então, aí sim, nesse caso, nós temos um outro efeito acontecendo. Mas isso fica para uma outra aula. Para hoje, vamos ver essa interferência no movimento uns sobre os outros, certo? Que o Kohlhoff estudou. E para isso, para exemplificar o que acontece, quero mostrar para vocês uma planilha onde a gente tem dados do eletrólito 1 para 1, que é o ácido clorídrico, certo? Vamos ver o que acontece. Está aqui. Então, a condutividade molar do ácido clorídrico a 25 graus Celsius no meio aquoso, vocês percebem que aqui os dados experimentais, você começa com uma solução bem diluída, que tem um valor de λ, 424,5. E aí você vai aumentando a concentração e o valor do λ, ele continua bastante alto. Tem uma pequena variação aqui? Tem. Vai caindo um pouquinho? Sim. Qual é a interpretação disso? Os íons, na solução mais concentrada, eles passam a interferir um pouco sobre o movimento uns dos outros, certo? Então, isso acaba retardando esse movimento, dificultando esse movimento, que nem uma rua que vai ficando mais cheia de pedestres, vai ficando um pouquinho mais difícil de andar nela. E aí, se você colocar isso num gráfico, aqui você tem, percebe que o valor do λ, ele tem uma leve queda, mas não é uma queda muito significativa, certo? É uma queda pequena, quando você vai aumentando a concentração. Eu vou mudar a escala aqui, vou pegar um gráfico enfocando só essa parte onde estão os pontos, para vocês darem uma olhada. percebe que tem uma queda um pouquinho mais brusca no início e depois ela vai suavizando, certo? Então, o Kohlhoff observou esse comportamento também, matematicamente, isso aí não é tão difícil de descrever. Vocês percebem que parte de um λ inicial na concentração zero, que é o λ zero, por sinal, como a gente simboliza, e ele tem aqui um caimento que não é uma linha reta, certo? Você percebe que isso aqui é uma curva. Que função matemática tem um formatinho com essa cara? Pausa o vídeo, pensa aí que função matemática poderia ser. Pois é, né, gente? Essa função aqui tem uma cara parecida, né? Uma carinha, um formatinho parecido com o de uma raiz quadrada, só que não crescendo, né? Assim, um valor negativo de uma raiz quadrada, portanto, decrescendo. E começando, não no zero, assim, começando aqui no 400 e pouco, nesse caso, certo? Então, o Kohlhoff se deu conta disso e construiu um modelo matemático para descrever esse comportamento. Então, a ideia, né, que Kohlhoff constrói, o modelo que ele constrói, é chamada, né, a lei da raiz quadrada da concentração de Kohlhoff, certo? Esse modelo, é a ideia que você vai construir o valor do λ como uma função da concentração, λ igual a f de c. E na proposta do Kohlhoff, é justamente a que eu estava mostrando ali para vocês. Você começa no valor λ0 e daí você subtrai um tanto, que é proporcional à raiz quadrada da concentração. Então, nesse ato de subtrair um tanto, né, vai subtrair, multiplicado por um coeficiente de proporcionalidade, né, um fator de proporcionalidade. E, então, essa é a função matemática que Kohlhoff propõe, certo? Um exemplo aqui, né, vamos pegar dados do ácido bromídrico aquoso a 25 graus Celsius. O que ele tem? Ele tem um valor de λ0, ou seja, na concentração, no limite da concentração da zero, tem esse valor de λ. Mas, se tu pegar uma concentração 0,1 molar, o λ é de 391,9 cm² por mol. Então, calcula o valor do B segundo essa lei aí. Pausa o vídeo, faz a tua tentativa. Pausou? Fez? Tá bom. Vamos ver a resposta, então. O que você tem aqui é a lei da raiz quadrada de Kohlhoff, se você quer isolar o B. Então, você vai subtrair λ menos λ0, e você tem esse resultado aqui. Vai dividir pela raiz quadrada, e tu tem menos B, é igual a esse pedacinho aqui. Então, trocando o sinal algébico de menos B para simplesmente B, você pode trocar aqui dentro dos parênteses, λ0 menos λ. E aí, você calcula isso da 35,8 cm² por mol, dividido pela raiz da concentração, ou seja, 0,1 molar elevado a 1,5. E quando você faz essa conta, você tem aqui o resultado. Coeficiente, 113,2 cm², mol na menos 1, molar na menos 1,5. Espero que você tenha conseguido encontrar esse valor aí também, certo? Vou fazer mais um exercício. Então, utilizando esse resultado, tu vai calcular o valor esperado para o λ, e depois também para o kappa, condutividade, para o ácido bromídrico a 0,04 molar e 25 graus Celsius, certo? Pausa o vídeo e desenvolve. Pausou? Fez? Vamos ver. Então, você vai ter duas equações para manejar, certo? Uma que te diz o λ, que é a lei da raiz quadrada do Kohlhoff, e outra é simplesmente pegar o λ e multiplicar pela concentração para chegar na condutividade da solução, certo? Então, você tem primeiro a condutividade molar, e depois você tem a condutividade da solução. Vamos ver? Condutividade molar, você vai substituir os valores, então, ali no enunciado, 427,7, ou λ0, menos 113,2 vezes a raiz de 0,04, resultando 405,6 cm² por mol. A seguir, você vai multiplicar pela concentração, e você vai chegar em 16,2 mS por centímetro. Então, essa condutividade é um pouquinho menor do que o que você teria encontrado, multiplicando direto o λ0 pela concentração. Em aulas anteriores, a gente multiplicou o λ0 pela concentração, supondo que o λ fosse meio que uma constante. Não é bem constante, então, aqui você tem um resultado mais exato, certo? Então, tá. Gente, a questão de obter aquele valor B, e obter o λ0 a partir de uma série de dados experimentais, nos leva a esse ponto aqui, que é a linearização da raiz quadrada de Kohlroch. Então, o que a gente vai fazer? A ideia é que você pega alguns pontos de dados experimentais, certo? E qualquer conjunto de dados experimentais, ele não contém o valor do λ0, explicitamente, e também não contém o valor de B. São parâmetros que você tem que encontrar a partir de uma série de dados. e a gente consegue bastante facilmente, porque você constrói uma reta, você lineariza essa lei da raiz quadrada de Kohlroch. E como é que funciona isso? Gente, você tem que definir x, né, no plano cartesiano, a variável x vai ser a raiz da concentração, e y vai ser a condutividade molar, o λ, certo? Ao fazer essas variáveis aqui, o que acontece com a lei da raiz quadrada de Kohlroch, com o modelo? Bom, esse modelo aqui, você percebe que eu consigo desempacotar ele, deixando em cor vermelha as variáveis, é o λ, é igual ao λ0, mais o coeficiente menos B, vezes a raiz da concentração. Então, isso pode ser interpretado como uma equação da reta, onde λ é o y, λ0 é o coeficiente B, o B minúsculo, o menos B que está entre parênteses é a inclinação da reta, o coeficiente A da reta, e a raiz da concentração é o x. Então é isso, você tem que construir um gráfico, onde x é a raiz da concentração, e y é a condutividade molar. Feito esse gráfico, você vai pegar os parâmetros termo independente e a inclinação da reta, e isso vai te revelar os parâmetros da lei de Kohlroch. Tá bom? Então essa é a nossa ideia. Um exemplo. Vamos voltar aqui na nossa planilha com os dados do ácido clorídrico. O que eu tenho que colocar no eixo x mesmo? Eu tenho que colocar a raiz da concentração, correto? Então vamos colocar aqui igual a raiz dessa célula aqui que contém a concentração. E no eixo y, o que eu tenho que colocar? Bom, eu tenho que apenas repetir o valor do λ. Então eu vou botar aqui o valor do λ. Agora a gente vai até aqui o fim da tabela e está aí os valores, certo? Então supostamente isso aqui é uma reta. Então vamos olhar no gráfico se realmente dá uma reta. Eu deixei o gráfico preparado. Está aqui. Hum... Interessante. Está com uma aparência bastante parecida com uma reta, mas tu olha com atenção aqui, os primeiros pontos eles estão em uma inclinaçãozinha, eles começam por cima, daí tem esses que descem para baixo e aqui voltam para cima. Então não é perfeita essa reta, mas é uma boa descrição. O r², 0, 9, 9, 2, é razoável, certo? E o valor aqui da equação da reta é menos 109x e mais 424. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o termo independente, 424, seria onde essa linha reta, azul clarinha, ela está interceptando o eixo vertical. seria o λ0 na nossa estimativa. E o menos 109 é o valor do coeficiente b nas unidades que a gente estava trabalhando. Então, então tá, se você faz os dados do HCL entre 0 e 0,1 molar, você tem este este y igual a menos 109x mais 424. Então você vai escrever que b igual a 109, semicentimento quadrado, mol na menos 1 molar, na menos 1 meio. E o λ0 é 424, semicentimento quadrado por mol, certo? Agora, a gente viu que esse ajuste não estava perfeito, estava razoável. a gente pode encontrar um ajuste melhor se a gente fizer o seguinte. Vamos pegar aqui e tirar os pontos, os dois últimos pontos da reta eu vou remover. porque essa lei aí ela vai forçar cada vez melhor quanto mais baixo for a tua concentração, certo? Então, o que acontece aqui? Eu vou deletar esses pontos, então eu estou indo de 0 até 0,01, certo? Essa é a concentração, 0,01 molar é onde acaba. Então aqui, olha só o que aconteceu. o ajuste ainda está aparecendo aqui, só que parece muito mais perfeito, não consigo visualizar uma falta de ajuste entre os pontos e a linha azul clarinho. Função matemática que ele encontra, y igual a menos 140x mais 426 e o r², olha só, 0,999. esse sim é um ajuste bem mais perfeito, só que ele vai funcionar, ele está adequado a faixa de 0 até 0,01 mol por litro. Então, trabalhando com esses dados, eu posso escrever a equação da reta aqui, então o meu coeficiente B 140 cima em centímetro quadrado, mol, menos 1 molar, menos 1 meio, não deu bem o mesmo valor, certo? Mas o ajuste nessa faixa de concentração que vimos vai ser mais perfeito. E o λ0 também não é exatamente o mesmo. Está legal? Então, está. Qualquer dúvida, a gente vai se falando aí e resolve. Certo? Um abraço. tchau, tchau. 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 Tchau.